Ainda sobre esse caso, no fim da noite dessa segunda-feira, conhecida como ontem, a polícia prendeu o segundo suspeito de participação no desaparecimento de Annalice Ramos de Oliveira. Ele estava com queimaduras pelo corpo e contou que o veículo foi deixado no local por uma pessoa, o Roberto Tomás, quem vai contar detalhes aí. Tomás, não sei se você tem essa informação, mas posso perguntá-lo aqui, até para a gente reproduzir essa pergunta para as autoridades. Se ele estava queimado, com queimadura, provavelmente estava aí na cena desse carro que foi tacado fogo. Tomás, boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, essa informação tem tudo a ver, porque a polícia fez vários questionamentos a esse homem e, segundo informações, ele caiu por várias vezes em contradição. A polícia conseguiu prender esse suspeito do envolvimento no sequestro de Annalice na noite de ontem. Esse homem foi preso e encaminhado para o hospital municipal. Ele foi preso lá no bairro Castanheiras, aqui em Valadares. E, segundo informações, ele teve participação no sequestro dessa mulher de 50 anos de idade, que foi levada na última sexta-feira e ainda encontra-se desaparecida. Após encontrar a casa onde o carro usado no sequestro, possivelmente usado no sequestro, somente a polícia civil, depois de perícias, que vai falar se foi realmente, se é realmente este veículo que aparece aí na sua tela. Então, tudo é tratado como suspeita. Então, foi levantado que esse carro estava na casa desse homem e, segundo ele, ele contratou um guincho para tirar o automóvel de lá, mas não soube explicar o porquê ele queria fazer isso. Durante a conversa, o suspeito entrou em contradição várias vezes e, diante dos fatos, o homem foi preso após ser autuado. Ele foi levado ao hospital municipal e, ainda, Niko, permanece sob escolta policial. A polícia civil segue investigando o caso e buscando informações por todos os meios possíveis, inclusive através do 181, que é o Disque Denúncia. E a torcida, não só da família, como de toda a população de governador Valadares, é que a dona Annalícia ainda seja encontrada com vida. Essa é a torcida de todos nós do jornalismo também, Niko. É, Tomás, é importante você dizer isso, que todos nós estamos torcendo, estamos torcendo para que ela seja encontrada com vida, né? É assim que é a nossa torcida. É, mas é importante dizer, trata-se de uma vida humana, naturalmente, mas em uma família, né, que está sofrendo por isso, familiares, amigos, colegas de trabalho, mas, além disso, a gente pode imaginar que agora um quebra-cabeça, ele está sendo, então, montado com algumas peças. A primeira peça desse quebra-cabeça é exatamente o primeiro suspeito que foi preso. A segunda peça do quebra-cabeça foi exatamente esse carro encontrado, né, que a gente coloca aí supostamente usado no rápido. Porque não é a gente que vai afirmar aqui que é esse carro que aparece naquela imagem. Tudo indica que sim. Mas aí a polícia tem que pegar a placa, uma série de outras coisas, achar elementos. Isso aí é trabalho da perícia técnica. Então, essa segunda peça do quebra-cabeça foi já colocada no lugar. A terceira peça é esse segundo homem que foi suspeito, que, inclusive, a polícia narra que ele estava com queimadura. Mas o delegado Márcio disse isso aí. A população precisa, então, ajudar a polícia a formar outros elementos, outras peças desse quebra-cabeça. Aparentemente muito confuso. Isso aí a gente está mostrando no momento da prisão do primeiro suspeito, né? As imagens que não são. Essa é a que está desaparecida na lista. Há um momento em que ela é raptada, né? A gente fala rápido, mas sequestro também, né? Há um momento em que o primeiro suspeito foi pego, ó, correria. Esse é o primeiro suspeito. A polícia apresentou como primeiro suspeito, viu, gente? Não é a TV Leste, não. É a polícia que apresentou. Então, a gente está seguindo o enredo da história narrada nos documentos policiais. Que tem fé pública, né? Que tem fé pública. Então, a prisão do primeiro suspeito, o encontro desse carro queimado e o segundo suspeito também preso, já são aí três peças importantes. E vamos aguardar o desdobramento disso, né? Para saber a motivação desse rapto. É. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui.